Imagina uma mulher linda, sexy, cheia de estilo. Ela é Carolina, diretora de redação de uma das maiores revistas femininas do país. A Carol é o meu relacionamento mais duradouro. Mas não se engane, nós não somos um casal tradicional. Ela veio de baixo, batalhou muito e venceu na vida. É uma mulher ambiciosa, que não mede esforços para conseguir o que quer. Mas quer saber? É isso que eu mais gosto na Carolina. Ela tem garra e tem corpão que eu vou te contar. Que mulher! Dia 9, estreia a nova novela das sete. Totalmente demais!